Rapaziada, venho convidar vocês a tá fazendo parte aí da nossa comunidade do Discord, ok? Aí no nosso Discord é onde vai tá acontecendo os nossos sorteios, né? Nossos eventos aí de sorteios de promo code, onde acontecerá salas personalizadas, certo família? Aí no Discord vocês encontram também a nossa SCAL aí pra vocês que querem tá vendendo as skins de vocês, quer tá comprando aí a sua conta, tem aqui o nosso chat, é onde o pessoal vende as contas, certo família? E também pra vocês que tá procurando aí o goldzinho de vocês também tá tendo, certo rapaziada? O link eu vou tá deixando aí nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo. Salve rapaziada, trazendo mais um vídeo novo aqui no canal. Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos pra gente tá trazendo novos vídeos standoff 2 pra vocês, certo rapaziada? Tropa, é muito importante você estar deixando o like, se inscrevendo no canal e compartilhando aí com seus amigos pra gente tá trazendo novos vídeos standoff 2 pra vocês, certo rapaziada? E bom, antes da gente tá começando aí o vídeo, deixa aí nos comentários de onde é que vocês estão assistindo esse vídeo. Se estão assistindo aí do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro ou até mesmo aí no Acre, onde tem os dinossauros, certo família? E bom, eu vou tá trocando uma ideia com vocês, e vocês estão ligados né, que o passe ele já finalizou, só falta agora ter atualização no game pra ele tá indo aí pro mercado. E vocês sabem né, que época de atualização né, pro passe tá indo pro mercado, o mercado fica uma loucura né rapaziada? Os preços baixam né, cai bastante o preço das skins e dá pra tá farmando, adquirindo aquela skin bacaninha, beleza? Dado né, que isso acontece todos os passes, tá ligado? Todas as atualizações de passes pra ir pro mercado sempre dá uma queda de valor aí no mercado, certo? Vamos tá dando uma analisada aqui rapaziada, pega a visão. Vocês sabem né, que o meu farm tá todo trancado no Fireborn Collection né, rapaziada, tá todo, todo trancado aqui. Eu tô com mais de 30k de gold investido nesses adesivos aqui, e por enquanto mano, eu não consigo vender ele porque eu não tô lucrando ainda né. Mas logo logo eu vou tá conseguindo tirar um lucro, certo? Até porque faz muito tempo que eu tô segurando esses adesivos, ok? Eu vou tá pretendendo vender ele daqui uns 3, 4 meses, quando ele tiver pelo menos lá nos 25, 26 de gold nesse adesivo aqui. Pra eu conseguir tirar um goldzinho maneirinho né. Até porque eu investi 30k nesses adesivos aqui. Mano, aparentemente os valores ainda não caíram né, mas eu quero que caia bastante. Ah bandas, por que que tu quer que caia bastante? Pro pessoal comprar bastante, fazer craft, colar, investir. Porque assim cai a unidade né, que tem aí. Como você pode ver tem bastante unidades, beleza? E bom, eu ultimamente eu tava trazendo um vídeo pra vocês de um farm que eu ando vazando né. Mas não é de gold tá ligado rapaziada, não é farm de gold. Eu trouxe dois vídeos pra vocês né, mostrando o primeiro um mostrando o que que era, como vazia. O segundo era respondendo algumas perguntas e algumas atualizações, beleza? Então, eu tô conseguindo tirar um dinheiro legal naquele site né. Teve muitos inscritos meus que conseguiram tirar bastante dinheiro pra tá comprando o passe, pra tá comprando o gold né. Então mano, eu aconselho a vocês a tá fazendo esse farmzinho aí mano. Faz esse farmzinho aí, junta essa grana pra comprar o passe de vocês. Pra comprar o gold de vocês, tá ligado? Porque é um gold que você, um dinheiro né, que você não tá tirando da internet. Você não tá tirando do pai de vocês, você não tá tirando do salário de vocês, tá ligado? Aquelas coisas todas, certo família? Cara, teve gente lá no grupo que conseguiu tá farmando duzentos, duzentos reais, cento e cinquenta, noventa conto, tá ligado? Eu mesmo consegui farmar quatrocentos e cem. Daí vai ter gente falando, ah mano, tu conseguiu farmar isso aí porque tu tem os teus inscritos, tu tem o pessoal que te segue aí, que entra. Mas rapaziada, pega a visão. Quando vocês entram no site, só por cadastrar ali, você já ganha o dez mango, certo? Daí sei lá, pega o celular da mãe ou do pai de vocês, mais dez, mais dez, vinte, trinta com dez de vocês né. E cada dia que passa né, as vinte e quatro horas, vocês ganham cinco pila dessas duas pessoas. Então mano, trinta, mais cinco do teu pai, mais cinco da tua mãe, já tem quarenta. Junta mais um dinheiro, compra o passe, tá ligado família? Aquelas coisas todas, não tem segredo, certo? Eu vou até mostrar aqui pra vocês como é que tá a atualização ali, como é que tá o meu farm dentro do aplicativo, tá ligado? E cara, é basicamente isso rapaziada, a gente tá esperando aí o passe ir pro mercado, pra gente tá conseguindo tirar aquele farm bacaninha né. Até porque eu vou tá com 30k investido, naquele passe anterior né. Eu vou tá com 30k bruto pra tá farmando nesse passe aí, ok? Então vai vir bastante novidade aí, ainda mais com o farm que eu tô fazendo no site. Então eu tô com uma moeda pra tá farmando muito, muito, muito gold, beleza? Rapaziada, pega a visão. Eu tô aqui no site né, se vocês quiserem instalar, só instalar, mas eu fico aqui no navegador mesmo. Cara, pra você estar conseguindo os dez mango, vocês cliquem aqui ó, em bônus para novos usuários. Como eu já tenho a minha conta, aqui vai tá cinco mango. Pra vocês eu acho que ainda vai tá dez, certo? Então vocês fazem essa parada, vocês já tem dez mango. Daí vocês adicionam ali o pai e a mãe de vocês, vai ser dez né, deles dois e mais dez por eles terem criado a conta. Então vocês já conseguem tá tirando um dinheiro legal, ok? Eu vou tá deixando passando aí no lado direito, os prints aí do pessoal que conseguiu tá sacando. Vou tá mostrando meus prints também, tá ligado? Dos saques que eu fiz dentro desse site, certo? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês as minhas atividades, beleza? Eu tô com saldo aqui na conta, tô com sete e cinquenta e cinco, beleza? Sete mango e cinquenta e cinco centavos, ok? O que eu já consegui sacar dentro do aplicativo foi quinhentos e vinte reais, ok? Esse saque realizado com sucesso já é o saque que caiu na minha conta, tá ligado? Já foi direto pra minha conta ali e aquelas coisas todas. Então mano, já saquei um dinheiro legal dentro do aplicativo, já fiz um farm bacana, certo rapaziada? E aquelas coisas todas. Vou tá mostrando aqui pra vocês também. Como vocês podem ver, eles tiram uma taxinha, né? Pum, aquelas coisas todas. Ó, não recebeu o pagamento? Foi uma pergunta que eles fizeram pra mim, mas o meu pagamento já caiu na minha conta. Sucesso chegou. Aquelas coisas todas. Certo? Então aqui tá todos os valores que eu já saquei, que já caiu na minha conta, tá ligado? E o aplicativo cai rapidinho, rapaziada. Papo de um, dois minutos. O preço maior que eu tirei foi sem mango e demorou umas duas horas, tá ligado? Não sei se era porque tinha muita gente fazendo solicitamento no mesmo horário. Não sei. Mas foi o tempo que mais demorou quando eu tirei o sem mango, tá ligado? Vou tá mostrando pra vocês as minhas atividades também. Aqui. Bônus de convite extra, rapaziada. Vocês não esqueçam de vir aqui, tá ligado? Porque o que que pega? Se vocês convidarem três pessoas que estejam 24 horas online, vocês vão ganhar cinco mango. Depois dez, depois vinte e cinco, depois cinquenta, depois cento e cinquenta. Eu já tô quase conseguindo aí cento e cinquenta mango. Falta onze pessoas, beleza? Cara, sempre quando vocês convidarem uma pessoa, vocês e elas vão tá ganhando também, tá ligado? Quanto mais a pessoa que te indicou tem mais pessoas indicadas, tu vai ganhar mais, tá ligado? É tipo que um bônus... Como é que eu posso dizer o nome do bagulho, pai? Que fugiu da mente. Ah, o bagulho dividido, tá ligado, rapaziada? Então, mano, é muito importante vocês sempre olharem essa parte aqui. Pra tá conseguindo resgatar um bônus extra, ok? E, mano, é basicamente isso o aplicativo, tá ligado, rapaziada? Eu já convidei, mano, duzentas e noventa e três pessoas, tá ligado? Aqui estão as regras, né? As recompensas online. Se vocês ficarem 24 horas online no aplicativo, vocês vão ganhar cinco mango. Quarenta e oito, cinco mango também, setenta e duas horas, cinco mango. Ah, bônus, eu preciso ficar no aplicativo ali aberto? Não, mano, deixa em segunda opção, sei lá. Mas tem que tá online, beleza? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês o pessoal que tá online no momento. Aqui, ó. Esse pessoal aqui que tá online aqui, ó. Já ficou 24 horas, 24 horas, quarenta e oito, setenta e duas. Tá ligado? Esse pessoal aqui já ganhou, ó. Esse cara aqui ganhou quinze mango, quinze mango, quinze mango, quinze mango, dez mango. Tá ligado, família? Então precisa tá online pra tá conseguindo. Esse pessoal aqui, vou tá mostrando aqui pra vocês, que não tão online e não ganharam nada. Eles só criaram a conta, acharam que ia ganhar os dez pilas do registro, não ganharam as dez pilas do registro, porque eles não ficaram online. A não ser esse aqui, ó. Comissão, aqui ele ficou online ali, ganhou os dez pilas dele, mas não conseguiu tá pegando os outros cinco pilas, tá ligado? Então precisa tá online, beleza, rapaziada? Esse vídeo, mano, foi mais pra tá explicando aí pra vocês, pra tá ajudando, passando essa dica aí brabíssima, tá ligado? Porque eu não vi ninguém aí do cenário passando isso aqui pra vocês, pra tá comprando aquele gold. E, mano, tamo junto é nóis. Até um outro dia, família. Tchau.